A gente tem quatro modelos de blusas, são as blusas listradas, essas que eu estou te mostrando, tem muita saída, muito show, contendo com qualquer tipo de roupa, temos as blusas especiais com renda bebê e temos as blusas lisas e estampadas, você pode estar adquirindo o pacote a partir de 30 peças, eu te envio para qualquer parte do país, pelos correios, se o pedido for superior a 100 peças, eu te envio pela Tancargo, não deixe de conferir toda a coleção de blusas com guppi e também os tops em bengalini, que faz o maior sucesso junto com o short jeans, agora você está vendo as blusas, tendência para o carnaval, inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe para estar recebendo todo dia as promoções.